Tove Gêmeos Lely Wah Movimento de Biume New Flona Area Coína de Biume Enfriquecimento Ilícito Agora que a mina no ano O que será O que será? Só de negócio de coque do Magre Tá com vida duro O colega manda a gente tomando no costa suba um puro Gostar de charcutizar gramas de tipo vizinal É tomar malta com faquileta de chupa Vou fazer-lhe sexo anal Dinheiro subiu o cabeça, o stanatobus é especial Muito chique em família que digo que tempo gostava mal O colega também pô conseguá-lo, tanto indico-me é invejá-lo E sai de casa, eu abordo notem, não curtei caro, sim Hoje eu te louco, dá bem de longe, um mascaro de reino unido Só pra bugar da bufeira, vou tendo que banho avião para os Estados Unidos Vou gastar o boteco, se uma burro, se não pensa no futuro Mundo, bilhão, bilhão, prestino, ingrato, destino, mofino Coisas com risco, vana, movimento de biumbo Vida de gozo, tem limite, na falou, cuidado Vou sair de vida de coitário, vai pra goi de combo Rob sempre queira com se jovem na flow, cuidado Que tempo tá passando, vira na gasta com chacas na bambu Cabo desprezado, melhor amigos, falou, cuidado Algum se taca o cabo, pega só na vida de lambo Cuidado, 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 muito cuidado Coisas com risco, a vaca, o cocô, a rina de biumbo Vida de gozo, tem limite, na falou, cuidado Vou sair de vida de coitário, vai pra goi de combo Rob sempre queira com se jovem na flow, cuidado Que tempo tá passando, vira na gasta com chacas na bambu Cabo desprezado, melhor amigos, se valeu, cuidado Algo se taca o cabo, pega só na vida de lambo Cuidado, 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 muito cuidado Obiba de ancafiante, numa cinco cedo Estindo que tá guiado por vira com uma boca, tem sentido Vida que puta, viva e muito caro Infelizmente, irmão, troceiro, assumo a mitra Vou famílias na contente Vivo um pouco, se escurro e mesmo o safá Vinhando como banhaço, o gelbo é bem-buna salvado O pega na bela vida, corribi só com um aboceiro Coitado, isso é uma boa, chubi, não conheço o carreiro Como buco, o banhaço, encalubo, levado pra rua Banana que em vez de algum projeto, um pega na vida à toa Não é tudo discoteca, restaurante, vou conhecido Traz de culto, bicho, tudo estilo, cidadão Se ajuda, se tá falado, mano, bi, não tem Esquerda pra direita, é voceiro, diga, fixe Dá-me-se tomar moda com o colega da pessoa De bocureça, ali, gocuresta Fábio, família, é uma grande ofensa O pega na fuma e em baixa, me caiu com uma boa cedo Dizem tudo o dedo, que o que estão na rua, buscam todos Fim de burama, rouba, bieram com o mabo mal criado Quem vai, boa manhã, não falam, tem cuidado Da diva, mandada por Deus, não vale nada Toda dividas e pecados, quem nos fez, já que os pagos Torre, gemes, cocoína, de biumbo Cusascou e o savana, movimento de biumbo Filha de curso, tem limite, não falam, cuidado Vou sair de vida, de coitário, boi, 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 de combo Roube sempre que vira com o cidão, ainda falam, cuidado Que tempo tá passando, vira na gasta, gachá, gasta na bambô Cabo, desprezado, melhor amigos, falam, cuidado Algo, se trago, cabo, pega só na vida de lambo Cuidado, 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 muito cuidado Cusascou e o savana, movimento de biumbo Vou sair de vida, de coitário, boi, de combo Que tempo, vira só gachá, 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 gachá Gachá, 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 gachá Cabo, cabo, pega na vida de lambo Um dia assim, contou, vai já, onde eu não arrependi Seu povo já conseguiu na prática, boi, não incendi Tendência de que nem se fosse, curte caro, sishi Em vez de cá, telemóvel é caro, curte dama, chique Gachá, 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 gachá Possumei, filha, sou uma menina, não sei se senhor dança Lá diz que eu dei cabulho senhor, com certo e fama Algumas de vocês é que falam, eu também Cude dama para a cama Bucos de jaga, se deu esquerda para te reta Bucos de força, tudo gosto de cabulho de reta Bucos de doença, moque esperança, pouco de vida Ganados de bobas e acusam como a bucos de nascida Gosto de sobrenagem, só falando aquele tempo, bá Bucos de amica, de cobo, colegas da lembra, bá Aquele bom momento, onde eu tenho, abu de um general Com a doutora, toda badama, sou uma simples anima A minha gui-lhe um pouco, a bante é neve Com porção, a dirba tudo desamparado Se pára em portão, e diz a namorua Da minha fã é cambian É neve, eu tenho com nossa banha inteira na mão de irã Pura mentira, agora rezo na parasita Consigues teu dinheiro de uma forma ilícita Não poupaste nada, puseste tudo no vento Agora não tenes nada, se não lamento Coisas com o savana, movimento de biombo Gostei de vida, de coitário, boi pa boi de combo Alicom se tá com o cabo, pega só na vida de lambo Que tempo tá passando por vira na gasta, gachacas na bambu Gostei de vida, de coitário, boi pa boi de combo Alicom se tá com o cabo, pega só na vida de lambo Oh 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 Coisas com o savaco, cocorrina de biombo Filha de gozo, telemetre, na falou cuidado O sangue de vida, de coitário, boi pa boi de combo Robo sempre, king na concedeu, na falou cuidado Que tempo tá passando por vira na gasta, gachacas na bambu Cabo de espresão, melhor amigo, se falou cuidado Alicom se tá com o cabo, pega só na vida de lambo Cuidado, 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 muito cuidado Tchau 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 Obrigado.